O futebol envolveu todos os alunos da APAI Carlos Almeida, localizada no bairro São Vicente de Pato Branco. Como diz o projeto Incluir, possibilidades esportivas para todos. Foi preciso fazer adaptações nas cadeiras daqueles que precisam delas para a locomoção. A Mirela Gomes é estagiária de fisioterapia do time das patinhas. Ela e seus colegas encontraram uma alternativa. A gente teve a ideia de fazer adaptadores. E até então, como era novo, ninguém tinha, na verdade não se tem adaptadores. Então a nossa busca para tentar fazer o adaptador que desse certo foi difícil. Então a gente pensou primeiro em fazer cano de PVC, aí não ia dar certo porque o custo-benefício ia ficar muito alto. Aí a gente pensou e falou assim, não, vamos pensar numa outra coisa. Aí a gente falou, vamos fazer num ferro, porque daí o ferro dura e a gente consegue guardar e reutilizar. Aí a gente vai achar esses ferros. Aí a prof. Rafa, Rafaela Nicoletti, nos ajudou, pediu na Unidep algumas carteiras que não estavam sendo utilizadas. Então a partir dessas cadeiras a gente cortou, cerrou, mediu. Nós viemos cinco vezes aqui na Pai, medimos tudo e tal. E a partir das cadeiras daqui a gente fez os adaptadores com os aços que eram reutilizáveis das cadeiras. O projeto Incluir foi idealizado pela técnica do Unidep Futsal, com esse propósito de envolver a todos com atividades lúdicas e recreativas. Nós já tínhamos polos sociais aqui na Pai, no Iguais Diferenças. A gente tem essas parcerias com esses polos inclusivos. Eu comecei, montei um dos projetos de extensão da Unidep, que foi aprovado. E esse projeto é para possibilitar às pessoas com deficiências que elas possam praticar alguma atividade esportiva. E foi uma festa. Todos participaram da atividade esportiva, que foi chamada de Power Soccer Day. O Davi é de poucas palavras. Ele falou conosco. Mas antes de começar a entrevista, ele quis ter certeza de uma coisa. E o senhor está gravando? Está gravando. Agora vamos à entrevista. Só gratidão às atividades. Você gosta do futebol aqui? Eu gosto. Você aprendeu bastante com as meninas, com as patinhas que vieram aqui? Aham. Aham. Eu sou do time verde. Você vai ser do time verde. Quem que te escolheu para o time verde? Foi você ou foram as meninas ali? As meninas. O que você tem que falar para elas que vieram aqui ensinar o futebol para você? Obrigada. Os estudantes receberam medalha de participação. E de acordo com a vice-diretora da APAI, é sempre uma festa quando as crianças recebem a visita do time de futsal. Todos sabem que junto com as atletas que trabalham com o projeto de extensão, vem muita atividade regada de alegria. Ficam empolgados. Eles chegam na escola e já começam a perguntar. As patinhas vêm para a escola hoje? Vai ter jogos? Elas vão vir para a escola? Daí a gente fala, esperamos que venham, né? Aí quando elas chegam, mandam chamar na sala. Eles ficam muito felizes. E é importante ter uma atividade, sim, aqui dentro da APAI? Muito importante porque é uma interação onde eles se sentem valorizados. Eles participam. É uma atividade que só elas, no caso, proporciona isso para eles, né? Porque eles não conseguem fazer isso fora da escola. Principalmente os cadeirantes, né? Assim, o projeto cumpre o seu propósito, levando aos atendidos horas de atividades recreativas, lúdicas, que jamais serão esquecidas. Tem os alunos, as crianças que já treinam aqui, alguns treinam com a cadeira, outros treinam no chão, jogam com as mãos. Então eles já conhecem o futsal, já treinam com as patinhas. E agora todos poderem participar desse dia, desse evento. É algo bem especial. Tenho certeza que vai ficar marcado na memória dos alunos aqui da APAI, dos alunos dos projetos de extensão, dos alunos que criaram essa ideia, né? As atletas também, né? Então, com certeza, é um dia bem legal.